Essa é a nossa terra, Marinho de Indimbanco. Eu estou em Bissau, mas desde que eu cheguei cá, a cerimônia fúnebre do domingo de maio, depois de a gente fazer essa cerimônia, é só problemas de Mingo Simões Pereira que eu estou a fazer nessa terra aí, falar com a gente, sensibilizar a gente. Volta no domingo Simões Pereira, porque esse rapaz jovem pode ajudar todo mundo. Diniense, todo diniense sabe disso, quem posso ajudar, quem posso ajudar, quem pode ajudar. Diniense, esse rapaz tem argumento, esse rapaz tem projeto, esse rapaz é grande, jovem, grande, grande, jovem, ele sabe, todos, eu sei disso que ele sabe, todos, eu, minhas famílias, meus irmãos, eu tenho certeza, bem, bem, que ele vai vencer as eleições livre e folga. Ele merece, viva DSP, viva Domingos Simões Pereira, viva a paz. Domingos Simões Pereira, viva 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 D